O que a gente faz com pedacinhos de 10 centímetros de linha? Isso aqui. A gente faz uma pena linda. Esse cordãozinho que eu coloco pra fazer esse desfiado depois, pra fazer essa amarração aqui da minha pena, ele tem 10 centímetros. Claro, ele pode ter 15, ele pode ter 20, depende do tamanho da pena que você queira fazer. Mas, normalmente, eu faço com retalhinhos de 10 centímetros. O que mais você pode fazer com 10 centímetros? Você pode fazer bonequinhos. É, ou bonequinha. Também você usa 10 centímetros. Esse vestidinho aqui da bonequinha, essas linhas aqui pra fazer o vestidinho, 10 centímetros, às vezes 15 centímetros, depende do trabalho que você queira realizar. Ah, mas o que mais que eu posso fazer com 10 centímetros de linha? Esse trabalho aqui, menos de 10 centímetros você faz isso aqui. Claro que você precisa de um tamaninho maior aqui pra botar no pescoço, porque isso aqui é um colar, mas esse trabalho que você faz aqui dentro da argola, você gastou aqui 10 centímetros ou menos. Não é um reaproveitamento maravilhoso com esses cordões que ficam pelo chão? Tchau. 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 Tchau.